E aí, pessoas não pessoas, coisas não, coisas geeks e não geeks, nerds e não nerds. Ó, eu quero te convidar pra ganhar ingresso, isso mesmo, é porque o site e o Instagram do Recife Olinda tá sorteando ingresso aí pra peça de teatro, pra show e você tem que passar lá pra saber. Olha só, tá passando aqui algumas artes do que você pode encontrar por lá. Então faz o seguinte, entra no Orbita Geek, clica, curte, compartilha, se inscreve e lá também. Aí você faz isso nos dois e depois vai que você ganha, né? Você me convida pra ir também. Mas eu vou ter que ganhar, senão eu nunca mais falo deles aqui. É isso aí, corre lá e corre aqui também, fica lá e cai essas coisas.